G2A O link ta ai na descrição G2A E aí galera Bem vindo ai do vídeo Olha o Gabriel aqui E galera Tamo indo agora na casa Ta todo mundo junto Porque talvez o Wagner vai ainda Mas enfim galera A gente vai encontrar todo mundo que vai ir E chegar lá na casa eu mostro pra vocês Já vai deixando o like Lembrando que hoje vamos ter mais 3 exames Dez tão pequenos gatos ai no canal todos os dias 10 horas da manhã uma hora da tarde 6 e meia às 10 horas da noite demorou então A gente já volta e ta apertado Como é que é minha chave? Obrigado Olha ai meu Deus A pateiga Seguinte acabamos de chegar aqui na casa Eu to aqui com a galera em peso O Gabriel ali, o Monteirinho E galera a gente ainda não entrou na casa Porém eu vou mostrar tudo pra vocês como que ta E hoje eu to querendo ver o negócio da piscina Porque a piscina ta com aquele cano quebrado Eu não sei se vai dar pra encaixar Tem que ver se os carinhas algum vai ter força ai pra encaixar Será? O cara que é forte O negócio ali da piscina E não deu pro Wagner vir galera Então só ta a gente né O Wagner não conseguiu vir Ficou com medo de novo E ta tenso galera Eu não tiro a razão Mas enfim Já já a gente volta ai com vocês demorou? Seguinte a gente ta vendo aqui ó Que um cano ali da piscina Parece que quebrou Que é aquele ali ó Ele ta tipo desencaixado Então qualquer coisa que a gente faz Começa a vazar a água Mas a piscina ta tipo encardida E a gente precisa limpar essa piscina né Mas não vai ter nem como tratar a água galera Porque mano olha a situação que chegou a água Ta tipo podre Deve ter um alligator aqui em baixo Daí a gente vai precisar fazer o que? Esvaziar completamente a piscina Pra depois colocar uma água nova né Mas ai que ta A gente não sabe como fazer isso Mas vamos tentar Tamo aqui ali na casa Olha os carinhos aqui O Matheus E o Léo ta ali fazendo O que vocês ta fazendo? Nothing né? Nada 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 O Gabriel ta aqui sentado também O Gabriel ta aqui sentado E os caras galera Tão vendo aqui como limpar uma piscina né Eu espero que a internet do Léo Seja bastante boa Bastante boa em português Que seja boa Porque mano Vídeo no Youtube consome Os caras Tão literalmente vendo aqui Como que limpa uma piscina galera E uma coisa que eu achei estranho aqui galera É que essa luz Não tava ligando né Não tava ligando Parecia que tinha queimado Mas naquele dia que acabou a luz do nada Porém Eu consegui ligar E eu liguei até a árvore de natal Vou passar aqui Olha aqui a árvore de natal Ligada bonitinha Merry Merry Christmas E é nóis Enfim galera O que? Você mostrou que a árvore tem corda lá já Ah tá Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês galera Olha essa coisinha Oh shit Motherfucker O que aconteceu com isso? Galera olha isso Tem tipo cordas Vamos lá depois Tem cordas amarradas na árvore mano Eu achei tipo muito bizarro isso Cadê? Pera aí Olha ali galera Não fi Aquilo lá foi amarrado no pescoço de alguém Pularam e matou O pior que é muita corda Não é só uma corda É muita corda Não é normal Se fosse uma corda Hein o Pedro Se fosse uma corda Era pra se balançar Mas tem muita corda É muita corda Enfim galera Os caras estão aqui vendo How to clean the swim Olha lá O que 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 is caras tão fazendo? Como arrumar a piscina Enfim galera A gente já volta com vocês Galera é o seguinte A gente ta aqui Perto já da árvore E olha isso daqui mano Vou dar um zoom ali pra vocês verem É cipó, porém parece bastante Com corda, mano, olha isso É tipo muito cipó E tem alguns que tão tipo caindo, sabe Isso é bem bizarro, né Vou tentar mostrar aqui debaixo pra vocês verem Que tem uns caindo, a galera tá tudo aqui, ó Tá daí com o bagulho aí Calma, tá descendo Homem-Aranha não Homem-Aranha Nossa, olha isso aqui, velho Olha a imagem do meu celular Olha isso Caraca, moleque Ai, caraca, dá uma impressão que tá perto Olha isso Nossa, parece mesmo Enfim, galera O cipó tá aqui Aqui tem poço também, então a gente tem que tomar cuidado Porque aqui parece que o poço é bem fundo E ali tem uma pia, galera, olha isso Tem uma pia aqui também Que provavelmente deve estar com bicho Aqui é bem perigoso ficar aqui pra esse lado E aqui tá o cipó, né O cipó que eu falei pra vocês, olha isso Tem bastante aqui nessa árvore, mano Bizarro, mano Bizarro, galera Enfim E aí, vocês tentaram arrumar a piscina lá? Não dá, mano Tem que arrumar o cano Putz, grila Mas o que que deu lá em cima? Não dá, fica vazando a água do cano Ixi, Maria, galera Vai ter que trocar aquela... Tem que arrumar o cano lá Mano, por onde é que tá aí? Porta fechou lá Fechou? Todo mundo ouviu Todo mundo ouviu Ih, galera Não sei o que... Não sei o que o barulho de leve, não Foi um barulho forte Nossa, olha essa árvore Cheio de bicho, mano Enfim, galera Olha isso Minha mãe pira Caraca Enfim, galera Vamos lá Tá todo mundo gravando aqui, mano Todo mundo gravando O que foi? Nada Matheus Matheus ali também Galera, fica todo mundo Com o celular gravando Porque o que nós... Se eu não pego na minha câmera Pega na câmera junto da pessoa Ai, que susto Caraca Caraca, tem que tomar cuidado, mano Mano, elas descem como... Ih, caraca, mano Vocês ouviram? Eu ouvi Calma, Gabriel, calma, calma O que caiu aqui? Mano Os ferros aqui caíram, mano Eles estavam ali em cima, mano Caraca, vocês ouviram? Fez um puta barulho, mano Os ferros caíram, mano Estavam ali em cima Mas o que é isso, velho? Ai Nas minhas costas, caraca Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Meu Deus Galera Vai todo mundo pra dentro Galera Fecha a porta, porta Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Ô, Matheus 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 tá vindo Ô, Matheus Caraca, mano Vamos pra cá Vem pra cá Galera O que que foi isso, mano? O que que foi isso? Não sei, mano Você bordou uma porta batendo Caraca, mano Puta susto, velho Gabriel Caraca Gabriel, não começa, Gabriel Ô, o que que foi isso, mano? Não sei, velho Será que era o bagulho do passarinho O cabra de trás, mano? Filma a porta Caralho Ela tá de zoar Para de zoar A porta batou sozinha, é sério Que, mano? Tamo aqui, mano Ô Mano, aí Sei lá Ô, o que que tá acontecendo? Mano, o barco tá fechando sozinho, mano Fechou? Mano, vambora Vambora, é sério Vambora Caralho, velho Não, é sério É sério? É sério, viu, não? Não, tá lá fora Vambora, mano Vambora Olha, calma Não fui eu Eu tava longe Eu tava longe Eu tava longe Porra, velho Eu tô batendo sozinha aqui já Eu tava longe, velho Sério Será que é o vídeo? Mano, eu não tô conseguindo nem foi, não A foto caiu? A foto caiu aqui, mano Deixa o like Mano, eu tô arrepiado Aquela foto da senhora lá, mano Galera, tá todo mundo gravando, tá? Pra vocês irem no canal Pra todo mundo ver Caraca, galera Que bizarro, mano Conversando entre a gente aqui, mano Como pode essas coisas acontecer? Olha isso Deixa o seu like Deixa o seu like no vídeo aí Meu Deus, mano Ô, vou continuar filmando Mano, tá foda Galera, já voltei com vocês É o seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui Os caras tão tudo aqui Todo mundo gravou Todo mundo gravou aí Vocês viram que os negócios voou Lá E eu não vou terminar esse vídeo por aqui, galera Porque ele vai ter continuação Sim, a continuação vai sair amanhã Às seis e meia no canal Então, fiquem ligados Porque vídeo na casa é todo dia Às seis e meia no canal, beleza? Então, não só para o canal Como o canal de todo mundo Vai estar aí na descrição Todo mundo gravou Então é uma visão diferente De todo mundo O Gabriel foi lá no quarto O Pelps estava lá em cima O Matheus também estava por lá O Léo Cada um tem uma visão diferente Então confere aí no canal de todo mundo Né? Daí vocês só fazem o seguinte, galera Seis e meia Vem aqui no canal e vem pro vídeo Daí depois Ó, olha aqui Ó, não tinha ninguém perto Mano, mano Mano, é certo Ô, pá Não tinha ninguém perto Galera, canal de todo mundo na descrição Vamos continuar esse vídeo Amanhã no canal Seis e meia Vamos lá embaixo Pra ver o que aconteceu, mano Vamos lá Tchau 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 Tchau